A TV Progressistas 11 conversou com o deputado federal Ricardo Barros, que é dos progressistas, é o novo líder do governo na Câmara. O deputado explicou à TV qual a importância dessa função para o Brasil. Acompanhe! O papel do líder é articular com os diversos partidos a maioria para que as matérias sejam aprovadas. É construir convencimento das posições de governo para que parlamentares possam votar sabendo que estão fazendo o melhor para o Brasil. O Progressistas trabalha no sentido de dar governabilidade, estar presente como um elemento que faz com que o presidente eleito entregue à população aquilo que ele se propôs a fazer. E por isso, como não disputou a presidência da República nesses últimos anos, ele não se sente na obrigação de fazer oposição, e sim de dar condições de governar a quem é eleito. Esse é o papel dos progressistas e de outros partidos, do chamado centro, que são partidos que formam base de governo. O presidente se elege com 10% dos deputados do seu partido. Ele precisa construir a base para aprovar as matérias que o Brasil precisa. Um bom diálogo com todos os partidos e com a oposição nos permitirá avançar, como eu disse, com vencimento, argumentos, capacidade de fazer com que as pessoas votem as matérias com conforto e que nós possamos construir também a opinião pública favorável àquilo que queremos aprovar. O Brasil precisa avançar num grande programa de ação social, que se chamará Renda Brasil, englobará todos os demais programas de ação social e será mais justo, porque ninguém receberá dois auxílios e outro não receberá nenhum. O Brasil precisa melhorar a sua competitividade, diminuir o custo do Brasil, ser um país atrativo para investimentos, para que possamos gerar mais empregos, oportunidades para a nossa juventude, mais impostos para suportar o programa de ação social Renda Brasil. É a franqueza, sim, sim, não, não. É como eu sempre trabalhei, é como eu vivi todos esses 30 anos de vida pública, sendo claro, exato e honesto. Ou sim, ou não. Se é sim, entrega, não precisa nem pedir duas vezes. Se é não, também não adianta insistir. Legenda Adriana Zanotto